Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que estão escutando esse vídeo, mas meu nome é Elisandro Jacobos, sou sócio-diretor da DBC Company, empresa de tecnologia sediada aqui em Porto Alegre, que neste ano está comemorando 25 anos de mercado. O pessoal do marketing pediu para a gente fazer um vídeo curto, falando o que representa esses 25 anos, o que a gente aprendeu nesse tempo, uma questão mais pessoal e não tão corporativa. Então, eu não tenho outra palavra para dizer o que representa esses 25 anos que não seja a palavra felicidade, é isso mesmo, felicidade. Esses 25 anos eu trabalhei muito, perdi muito sono, ganhei alguns cabelos brancos aqui, perdi vários também, estou perdendo ainda, dei muitas risadas, cultivei excelentes lembranças, encontrei minha vocação, me dediquei a construir alguns sonhos, desistir de outros, perdi velhos medos, ganhei alguns novos, fiz e perdi amigos, mas principalmente aprendi quais são os verdadeiros amigos, aprendi a me cercar de pessoas vibrantes e cultivar essas amizades. Como dizia um velho amigo meu, a gente chega aos 25 anos com a calma de um adulto e a curiosidade de um adolescente, mas com toda certeza posso dizer para vocês que a maior lição que eu aprendi nesse tempo todo aí e que se pode servir de conselho para alguém é que não vale a pena ter medo do futuro. É uma coisa certa, o futuro sempre vem, ele pode nos dar algumas rasteiras na vida, mas nós sempre aprendemos a lidar com ele, nós somos maiores do que qualquer coisa que o mundo jogue em nossa direção e se o futuro te parecer assustador, basta lembrar que somos nós mesmos que definimos como será o nosso amanhã, né? Sempre digo, não seja escravo do seu passado, seja dono do seu futuro. E já encerrando, eu vi já para ser curto, queria agradecer aí a todos os colaboradores da DBC, a todos que um dia já passaram por essa maravilhosa empresa e fizeram parte da nossa história. Convidar aí vocês a acessar nossas redes sociais, conhecer um pouco mais dessa empresa maravilhosa e encerrar dizendo que se até aqui eu fui feliz, daqui para frente a felicidade vai vir em dobro, tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo, 25 anos, eu esperei um quarto de século por você. Um forte abraço a todos.